Deus, de hoje 15 dias, Deus fecha a sepultura. Alguém que você ama, que é muito especial pra você, iria perder a vida. Mas eu expulso todo caixão e vela preta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo laço de morte está sendo quebrado. Deus me mostra aqui uma casinha armada contra a vida de alguém que você ama. Alguém ia fazer um convite para a pessoa que você ama, e ela ia ir até esse local. E lá ia ser o fim dela, 38 carregados bala explosiva. Essa pessoa seria alvejada com 4 tiros no peito. Ali ela perderia a vida. E você ia chorar muito, mas Deus visita esse espírito ensanguinário. Este homem que é um assassino, Deus visita ele. E Deus amarra ele em nome de Jesus. E ele não vai tocar na pessoa que você ama.